Fala galera, tranquilidade total ou nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos ao vídeo narrado por um travesti que acabou de acordar, pois é, esse aí sou eu cara, enfim, travesti não, vai, transformista é mais legalzinho, ok, 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 Willismar, boiola e tal, ai que viagem, que viagem, get the car bomb from Harry, beleza gente, vai pegar o carro bomba do Harry, mandado por Harry? Cara, meu inglês ele tá muito enferrujado, eu tava anotando isso e até comentando com um amigo meu, com o advento das legendas em português e jogos localizados pro BR, tá enferrujando meu português, porque, desculpa, meu inglês, porque grande parte do meu inglês veio dos jogos, sabe, veio dos filmes, só que a partir do momento que você passa a fazer tudo em português, você acaba se perdendo, o que é o caso da minha mina? A minha mina falava japonês fluente, só porque ela tá ficando um pouquinho enferrujada, tá ligado? Isso provém das boas narrativas em português, das boas dublagens em português, eu posso citar pra vocês o Trigun, vocês estão ligados nesse anime? Pois é, é o mesmo dublador que dubla o Adam Sandler, o cara é extremamente boss, eu já tô chegando ali no esquema, o cara é extremamente boss, e nesse anime, na boa, velho, o maluco se superou, o Vash, que é o Vash Stampede, né, que é o protagonista do game, é extremamente engraçado, sabe, e ele tem um fundo de ser engraçado, ó, aqui tem um esquema que vem de arma, você tá de brinks? Mano, não é aqui, você tá de brincadeira com a minha cara, ué, 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 deixa eu entrar aqui, velho, só, não, essa pirósca não é aqui, não tem lógica de ser aqui, enfim, como eu ia falando, o Vash Stampede, ele é extremamente engraçado, ele tem um fundinho de melancó... ele é melancólico, tá ligado? Como diabos eu vou chegar ali, velho? Ok, ok, como diabos eu vou chegar até o outro lado? Cara, eu vou entrar naquela porta, velho, não tem lógica, ou senão eu vou ter que dar a volta, eu não creio que seja dando a volta, mas tudo melhor é o meu carro... Ah, extremamente estiloso, ah, é muito bom, vai, vamos entrar aqui, É eu, Joe Ok Ok Ah, não... é, beleza, eu, de fato, tinha que entrar aqui Ih, mano, beleza? Take the bomb! Ok, vamos lá, vamos entregar o presentinho pro cara, eu tenho que plantar a bomba no carro do maluco Eu não sei se vai ser tão simples Opa! Ninguém viu! Ninguém, ninguém viu, tá? Ninguém viu! Porra Para de deixar nos comentários o momento certo dessas merdas, mano Para, para Não é legal Vai fazer o Mano Elismar tomar no cu Isso não é legal Ah, você tá com os explosivos no carro, toma cuidado Mano, acredite, eu tenho muito cuidado com esse meu carro Mas muito cuidado, eu gosto muito dele, velho Gosto muito dele de verdade Ele é bonito, tá ligado? Ele é estiloso É possível a gente dar uma mudada nessa pintura Só que, quando a gente muda essa pintura O carro simplesmente adota alguns adesivos, tá? Uma pintura meio que... Como eu posso dizer? De corrida, velho Ficam os números, os patrocínios no carro Eu achei muito feio Então já não consta pra mim, sabe? Eu já não... Sai, galera, sai da minha frente Tô com a bomba no carro Ah, galera, eu escolhi uma parceria muito bacana Com a loja muito foda Que logo em breve eu vou estar falando pra vocês, tá? A parceria já tá firmada Eu já tenho planos para concluir para com a loja, tá? E vai ser muito bacana, cara É a realização muito foda do canal Algo que eu precisava muito Que eu ainda não tinha E que a partir do momento eu tenho, cara E eu espero que renda bons frutos Para ambos os lados, né? Mas enfim, isso aí é um outro assunto Para um outro pôr de sol Ok? Onde é que é o esquema, cara? Nossa! É muito longe É muito longe Tranquilo O meu único medo é de chegar lá E ter 46 inimigos me esperando, né? E eu estar com a bomba na mão E os caras atirarem em mim Aí vai ser treta Aí vai ser foda pra caramba Os reflexos desse game Claro que não tá no máximo Mas os reflexos aqui são bem retratados, cara Eu curto pra caramba Deixa eu ficar cuidadoso aqui com essa velocidade Porque tá ligado, né, mano? Bater o carro já era Tá chegando Beleza Tranquilo, sereno Bem facinho Mano A preferência Preferência Cara Eu nem fodendo lembrava dessa palavra Naquele vídeo anterior meu A galera comentou Pô, obrigado pessoal Que comentou E me lembrou desse tipo de coisa Eu tenho sérios problemas de memória, cara Eu tenho um esquema Que na verdade se chama Memória seletiva E memória seletiva É trash, né, velho? Porque você praticamente Plant the bomb Ninguém viu Tchau Tchau Sai de perto do carro e sobreviva a explosão Puta que paral, né, velho? Nossa Vocês Sai, tia Ah, tô sendo procurado, cara Meu Deus do céu Que nojo dessa vida Quem que me viu? Quem que me viu? Tá, eu vou tá chegando na safe Vou fazer isso, então Eu vou chegar Ai, caraca Sai de perto desse fogo Eu vou chegar na safe Ah, olha isso, cara Nossa, nossa, nossa Quatro estrelas Deixa eu vazar logo Vou tá chegando na safe Porque eu perco essas estrelas E logo depois Eu vou ter que mudar de roupa É uma droga, né, cara? Isso é muito chato, meu Oh, meu Deus Parece que tinha uma playboy ali Só que não Sai, desce do carro, mano Desce do carro Beleza Uh, finish the mission Ah, rank B, por quê? Você tá de brincadeira com a minha cara Tá, mas não tem problema Maravilha Begin your next mission Nossa Dois milão, mano Pra fazer isso Você tá de brincadeira Pô, tem uma galera me caçando, meu Peraí Ixi, eles já anotaram a placa do meu carro também Então vou ter que fazer a boa Não, olha a quantidade de PM aqui, bicho Ah, para que o cara vai me ver Sai fora, sai fora Vou ter que dar a volta Mano, onde é que tem PM me vendo? Caraca, você é louco, bicho Deixa eu ficar aqui em cima Running out of fuel Putz, velho Eu tô ficando sem gasolina Isso é muito sério Tá, ficar sem gasolina É uma parada muito séria Eu vou lá trocar de roupa Aí eu vou Sai, PM Caracas, mano Ah, me pegaram Que merda Ah, filho da puta Sai de mim, PM Desgravada Aguenta a mão Cara, que animação da hora, né, velho A gente colocando gasosa no carro Mano, mano, enche esse tanque aí Porque tá foda É, mano, a gasolina do carro acaba Que bizarro, né Bem legal Bem legal, de verdade Cara, eu ainda tenho que trocar de roupa E mudar a placa do meu carro Quê? Eu enchi o tanque com 4 dólares Era disso aqui que eu tava falando Deixa eu só mudar as minhas placas aqui XP Windows XP Beleza Deixa eu mostrar aqui a pintura pra vocês Ah, eu tenho que Dar um repaint aqui Mas não tem como Eu tenho que reparar o carro antes, cara 165 pilão, velho Minhas rodas aqui são as mais caras, tá Eu não sei se eu tinha comentado com vocês Supercharger já tá aqui o mais top da categoria Nossa, que vacilo, mano Tem como mudar a cor do carro? Puta, que parol Sou muito burro, mano Cê é louco Não, e o imbecil ainda ficou falando Ah, não tem como, né Deixa eu dar uma olhada aqui nas cores Ah, o negócio é que A cor que tá pra mim é mais top Tá ligado? Então não compensa tanto Nossa, rosa fica estiloso, hein Tudo rosão Top Nossa, não Assim é o melhor, cara Você me desculpa Tá, acabei que eu nem mostrei pra vocês os tais adesivos, né Bom, eu tô sendo procurado ainda Eu vou lá trocar de roupa e a gente já volta Yep, chegamos Vamos lá Caracas, essa música tá me irritando e tirando minha concentração Cê é louco, velho Vamos lá Ok, Joey I can't talk No Beleza, não Não vamos ler isso Porque cê Calma aí, mano Eu recusei a missão Eu quero pegar a missão, tá ligado? Não quero recusar a missão Enfim Fight and legalize the hot car Guseppe Job Beleza Tá marcado ali já o ponto Tranquilo Eu não preciso ir lá marcar manualmente Cara, o nosso carro O pessoal tava falando Que existe carros mais potentes Com certeza, pessoal Com certeza existe carros mais potentes Claro, eu já peguei A gente rouba um carro na história principal do Mafia 2 Só que A gente também Achei esses carros mais potentes na rua Só que Eu achei esse aqui extremamente estiloso, cara Esse Esse teto rosa, tá ligado? E Por dentro, as ruas Eu achei muito foda, cara Muito foda de verdade Ah, vá tomar no cu, velho Eu nem tava correndo Caracas Se eu tivesse acima de 60 milhas Beleza Mas eu não tava Não, o negócio é que eu vou ter que Deixar a polícia pra trás Deixar a polícia pra trás Ok Deixa eu pegar esse carro aqui Eu posso só pegar o carro e ir embora? Eu acho que eu posso fazer isso Vambora É, e tem gangsters Nossa, que carro bonito, hein, cara Não gostei pra caramba também Vambora Ah, beleza É só o dar o fora aqui dos gangsters Putz, velho São muitos Ah, não E tem PM aqui Nossa, se eu atropelar um PM Eu tô fudido, cara Ah, a placa tá sendo caçada agora Que delícia Mano Os cara tá metendo bala sem dó Sai fora Lembrei de uma música Senta o dedo sem dó Maluco Mete bala Certo o dinheiro e as joias que estão no cofre Carro ligado lá fora A gente sai no pinote Na sequência tudo certo Tudo combinado Plano bolado Tudo esquematizado Cena trágica correria Imagina a minha agonia Cara, eu não lembro a música Aí a sensação Mano, eu nem pensei Sangue fia até a alma Eu bum Atirei Veja só até que ponto que o dinheiro leva Sinto na pele que agora a mãe Mãe de Deus A mão de Deus Pesa Minha mãe Minha família Meus filhos E tem cara atrás de mim, mano Caracas Agora eu tô fudido Agora eu tô fudido E onde é que eu tenho que ir, velho? Eu acho que seria nessa chave de fenda Mas eu tenho que dar um fim nesses caras antes Olha isso Os caras metendo bala em mim Sai fora, mano Ah, agora fudeu Não, e esse carro conversível ainda Santa mãe de Deus Santa mãe de Deus Eu vi um cara subindo na grade Sai, 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 sai Sai, 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 sai PM, me ajuda Me ajuda, PM Me ajuda Mother of God Deixa eu tentar Nem fudendo que isso ia dar certo, né, Willis Mar Uh, uh, uh Mas é todo mundo atirando em mim Caralho Morri Caralho Olha que cena linda Mafiosos contra PMs Mano de Deus A PM morreu Puta que pariu, velho Eu vou vingar meus amiguinhos Toma, filho da puta Chupa essa giromba Não, o negócio é que são muitos mafiosos Tá ligado? Chegado Vá pro limbo Ah, o cara não morreu O cara não morreu Ah, agora morreu Hihi Boa, galera Ah, mano Esses caras tão me enchendo o saco O que que eu tenho aqui? Vem, motherfucker Vem Cadê o outro? Cadê o outro? Mano, o cara tá dentro d'água Chupa Chupa Ok, que arma que era essa aqui? Ah, apareceu a arma do cara pra me pegar Aqui, ó 38 Tá, agora eu tenho 3 armas Tenho Mano, o cara tem um 3-8, velho Bom que ele é o doguinho, né Aquele pequenininho Legal Beleza Será que agora vai vir mafioso Atrás de mim ainda? Por que que eu tô sendo caçado? Mano A PM nem me viu, cara Ah, que lixo de vida Você tá de brincadeira Nossa E olha lá, vixi Aparece os caras depois Ixi Nem adiantou matar os caras Deixa eu dar o fora rápido Porque eu tô cansado de morrer Tá ligado? Ixi, mano A PM tá metendo bala nos gangsters Vambora Não, olha lá minha vida, cara Foque mesmo Deixa eu Lançar um zig-zag aqui Porque vocês estão ligados, né Não, os caras tem Tem boot nessa mira, velho Sai fora Ah, Imbot Imbot Isso aí é Imbot, mano Quem não lembra do Imbot no Gunbound, né Em outros jogos também, velho Até em CS tinha a porra do Imbot Cara, eu nunca entendi isso O cara compra o jogo PM Me ajuda, PM O cara compra o jogo Pra um programa jogar É completamente imbecil, né A ideia aqui Era os caras baterem em mim Qual que olhava o retrovisor? Ah, lembrei Ok Não Mano Tô morrendo Tô morrendo Tô sangrando Tô sangrando Tô sangrando Ai meu Deus do céu Para, gente De atirar em mim Caracas Isso, os caras estão longe Deixa eu ver onde é que tem um esquema aqui mais perto Nossa, que grande merda que eu fiz, mano Que grande merda que eu fiz Isso, aí tem uma PM aqui na minha frente Puta que me pariu, velho Vambora Sabe o que é o pior? Pra mim entrar aqui eu tenho que estar sem PM no pé Caracas Vou dar a volta na quadra Hihi Ih, mano Mas a quadra é gigante Deixa eu ver se não tem nada Aqui pra frente Não, não tem, cara Tá, então esquerda Esquerda Esquerda, esquerda Sempre esquerda Bom que os caras devem ter um GPS, né Porque Meu Deus do céu Os malucos Eu não faço ideia de como eles me acham Olha lá onde é que os negros tá, mano Os caras tá fazendo Putz, velho Os caras sentem o meu cheiro Cheiro de testosterona exalando no ar Porque eu sou macho demais, tá ligado Uhul 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 E aí, mano Beleza, tranquilo, sereno Eu tô de boa, mano Você tá de boa Vamos Trocar essas placas aqui Deixa eu Repare o carro Traga o carro Deixe-o por qualquer momento Será que agora o carro tá legal? Tá de boa? Tá tranquilo? Tá sereno? Como é que é? Curte o som? Muito bom, hein DLT Delta Radio Making your feet move And your soul shot Shut up, homem Get off my horse Get hide off the gangsters Get hide off the gangsters Que beleza, né? Eu só tenho que matar a bandidagem O que que eu vou fazer então, cara? Onde é que estão esses caras? Mano, o negócio é que eu já me livrei dos gangsters Cês... Tão ligados? Eu já me livrei dos gangsters Os caras não estão mais no meu pé Cês conseguem entender? Ah, pode crer, velho Porque eu tô sendo procurado Então Eu acho que eu vou ali trocar de roupa Só que eu não vou voltar Porque tem um PM ali Cara, é muito chato Esse negócio da PM Ficar te procurando Então eu vou Fazer o seguinte Vou dar a volta aqui E agora sim eu vou seguir o waypoint O waypoint que eu digo é o O ponto que a gente deve seguir, porra Ai Beleza? Tranquilo, sereno Cara, eu gosto de mim, sabe? Eu acho que eu sou um cara muito da hora Ixi, peraí PM, não PM sai do pé Ah não, mas a PM não sabe quem eu sou Ah não, sabe sim Ah não, 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 não Tinha gente vindo ali, cara Ah não, o carro dos malucos estão vindo Cara, eu vou falhar nessa missão Não tô acreditando Ai, ai, ai Não, morri Puta que pariu, velho Puta que pariu Beleza, galera Agora apareceu um ponto ali Legalize the car Tá ligado? Então vamos lá Legalize o carro Caracas, velho Passei muita raiva nessa missão Cê é louco, bicho? A polícia atrás de mim E os gangsters atrás de mim E todo mundo atrás de mim Não rola, né? Não rola, né, Gil? Não rola Agora tem que ser mais compreensível, velho Eu só tô fazendo meu trabalho, tá ligado? Aí eles o deles, né? Ai Que grande merda Mano, olha essa música Ah não, não, não Sai, PM Puta que parau Puta que parau Cara, filho da puta Que cara Sai daqui, PM Ah, você tá de brincadeira Com a minha face, mano? Tá Isso, fica pra trás Seca, imbecil Abre pra mim, mano Deixa eu dar uma volta aqui Deixa eu entrar num beco Já que a PM tá aqui Na minha cola já A polícia parou ali É isso Não, ela tá indo embora Nossa, olha como tá o carro Ela vai passar aqui do meu lado, cara Mano Vira a câmera pra frente Beleza, tranquilo Agora vai dar certo Agora eu sinto que vai dar certo Tem que dar certo, tá ligado? Porque eu tô Não me fode, né, mano? Quer me fuder, me beija E aí, mano, beleza? Vamos fazer um esquema aí Nós dois Nossa, isso sou homossexual, hein? Vamos, deixa eu Lançar uma placa diferente aqui E claro que eu vou dar uma reparada Beleza, agora deu certo, né? Get the car to Charles Onde é que tá o Charles? Nossa, espero que perto, cara Porque eu andei muito Olha só Olha só Andei pro lado certo ainda Maravilha, cara, então Tô querendo Não, puta que parou Eles, Marlega desse burro, cara Eu apertei a buzina pros caras Me daram espaço E simplesmente eu entrei na garagem de novo Tchau, cara Goodbye See you there também Putz, buzinar eu já vi que não vai dar certo, né? A impressão minha tem um cara Ah, não, achei que era um cara jogado ali Vai Tia, você me desculpa, tá? Mas eu fui obrigado a te atropelar De novo Caralho Que grande desgraça Vou ter que reparar o carro de novo Sem noção, né, velho? O cara não vai acertar Não, como que eu vou sair dessa Birosca Sem bater esse carro? Oh, meu Deus do céu Meu Deus do céu Que chatice Olha lá, velho Tá um congestionamento infernal aqui Os comandos não me respondem Como eu gostaria que respondessem Nossa, deixa eu ir bem devagar? Olha, olha isso aqui, velho Por que a polícia não vai atrás desse tipo de... Gente Vocês dá licença? Tô passando, doido Vaza Vou andar com o dedo na buzina, tá ligado? Cai não tem problema Não tem perigo Só tem perigo da PM me ver correndo demais Ó, ó, ó Tô passando Eles respeitam buzina, tá, galera? Não sei se eu já tinha comentado isso com vocês Mas por algum motivo eles pararam Mano Dá licença Normalmente eles jogam o carro pro outro lado e tal É bem tranquilo, é bem sereno, sabe? Vamos lá Nossa Essa música, cara Eu tô impressionado com esse tipo de música Nossa, tinha um esquema do lado aqui, né? Que fita Deixa eu lançar um parking aqui Beleza Boa, galera Agora sim, ranquear, hein? Gostei de ver Bom, pessoal A gente vai parando por aqui, então Eu espero que todo mundo tenha gostado demais desse vídeo Olha aqui meu carro Ele é teletransportado aqui pra onde é que eu tô sempre Quê? Eu ganhei 60 pilão Mano Olha a dificuldade que foi fazer isso Caracas, velho Caracas Mas enfim, pessoal É isso, então Um beijo, um abraço, um aperto de mão Fiquem com Deus, claro Quem acreditar nele, por gentileza Não deixe de avaliar o comentário Adicionar os favoritos que a gente gostou Isso vai ajudar demais na divulgação do vídeo e do canal Ah, só lembrando Facebook, Twitter aqui na descrição Curte lá, segue lá A gente se encontra Valeu, tchau, tchau Fui